Muito bem, estamos de volta. Hoje é aniversário do nosso queridíssimo Marlon Leone. Temos um amor gigante por esse rapaz. Ele está prestando atenção na gente e nós estamos prestando atenção nele. E merece o abraço e o carinho de todos os dinossauros. É tão precioso o aniversário do Marlon, tão precioso, que não é só ele que ganhou o presente. Tem um presente também para alguém que é responsável por ele estar conosco. Essa pessoa está à minha esquerda, bem próxima, e eu vou pedir a Maria que entregue esse presente. Agora, nesse instante. Vamos aplaudir. Obrigado. Vou pedir a você que abra, porque eu tenho uma história para contar desse presente aí. Para abrir? Tem uma história, tem um significado, né? Professor, já que você lê meu assessor, abre aqui para a gente. Não, sem estragar, sem estragar. Filho, câmera em mim aqui. Câmera close, please. Eu sei que ele não gosta disso. Não gosta? O papai te ama. O papai lema, quando tu era assim, desse tamanho, assim. Aí o papai fazia assim. Ele adora, ele adora. Por favor, Everton. O que é isso aqui? Que faz, hein, Marlon? Meu Deus. Tem outro pacote, é um pacote, é um pacote, é pegadinha. Olha, isso aí é uma almofadinha do Bolsonaro. É. Não, não é. A camiseta do Bolsonaro, R$19,90. Olha só. Não, mas tem, abre que tem significado nessa história. Meu Deus, seria ruim abrir isso aqui? Quer ajuda? Aí. Isso é para homem, é. Depois você vai dar uma pausa para eu contar a história, que é o bonito da coisa, tá bom? Essa camisa está autografada pelos jogadores do Grêmio. Até até nós iremos, para o que der e vier. Pode mostrar. Mas até que nós estaremos no grêmio. Agora segura, segura, segura. Mas com a história que eu vou contar, você vai. Deixa eu contar a história. A Luana Najara. Luana, nós amamos você. Ela ligou no marketing do Grêmio, porque ela queria dar um presente para o Marlon. E ela pensou, eu vou dar também um para o Everton e um para o Tales. A mesma camisa. Ela ligou no marketing do Grêmio e contou essa história. Eu sou apresentadora de televisão em Porto Velho. Meu esposo, meu sogro, meu cunhado são apaixonados pelo Grêmio. E eu gostaria muito que a camisa deles viesse personalizada e, se possível, com o autógrafo dos jogadores. Antes da Copa, Jeromel estava na Copa. Esperaram o Jeromel voltar. Meu Deus, meu Deus. Assinaram a camisa para Everton, para Tales e para Marlon. A do Marlon, eu vi a filmagem, a gravação, a Luana me mostrou. E, Everton, esse presente é fruto de uma estratégia, de um carinho, de uma procura da Luana para você ganhar uma camisa com a assinatura dos jogadores que você ama. Parabéns, Luana. Parabéns. Orgulho. Muito, valeu muito. Não dá nem para usar a camisa. Não, não. É pendurar na parede. É, tem que botar no quadro. E ela me disse, professor, viu, Sérgio, que o marketing do Grêmio ligou várias vezes para ela, para se certificar como era o nome, dizer para ela que as assinaturas estavam sendo feitas. Eles cuidaram para que o presente fosse... Parabéns. Ah, isso tem muito significado. Parabéns, legal, Luana. Eu comprei uma para o meu filho também, para o Tiago, só sem autógrafo, é claro, mas também funcionou muito bem a entrega e eles acompanham até a gente receber o produto. Olha lá, está personalizado até... Até a etiqueta. Até a etiqueta. Everton Leone. Obrigado. É linda, né? Beleza. Obrigado. Maravilha. Show de bola. Tem intervalo para a gente chamar? Porque se tiver, a gente vai para dar uma pausa, curtir esse momento de ternura, ternurinha. A gente volta já com o Bolsonaro e a ditadura. Eu tenho uma leve impressão que se eu fizesse isso lá com o meu Corinthians, eu levaria um pé na bunda. Até já, fique por perto, mante sua mensagem importante, ela passando aqui no rodapé da telinha. Pois não, essa assinatura de baixo. Não tem aqui Beleon, Alcindo. Não, não, não. Não, não. Paulo Lumumba. Meu Deus. Aí era pedir demais, aí era pedir muito para o Marques e do Grêmio. A gente volta já, tchê, barbaridade. Bacana. Maravilha. Maravilha. Legenda por Sônia Ruberti